Olha esse creme de mandioca, ou macaxeira, ou aipim, chame como você quiser Mas olha a caramosidade disso aqui Honestão, entendeu? Como que eu tinha na geladeira Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer um jantar honestão Que é minha novo, tá? Eu tô chamando de jantar honestão só pra não falar que eu vim fazer outro caldo Que dessa vez eu vim fazer de mandioca No último vídeo eu fiz um caldo de cebola com batata Dessa vez eu vou fazer um caldo de mandioca com as coisas que eu tenho disponível na minha geladeira Então com essa mandioca aqui, congeladinha, no freezer Eu comprei justamente pra fazer caldo, porque tem um caldo de mandioca maravilhoso que eu gosto de fazer E aí eu acho que é uma receitinha boa, porque ela é rapidinha de fazer E eu tô precisando de uma comedia bem quentinha Então eu vou fazer esse caldo, bem classicão Eu vou usar os ingredientes que eu tenho disponível A gente não tô precisando fazer feira, faz duas semanas que eu não faço feira Então assim, o ideal seria bastante cebola Mas eu só tenho aqui aquela meia cebola aberta na porta da geladeira Vou usar Tomate, tomate tá com bastante tomate Pimentão vermelho, porque né, tem aqui na geladeira e fica gostoso Uma cenoura Ó, aqui ó, um restoiozinho de cogumelo Eu acho que é shiitake esse aqui Só um cadinho, vou também pra dar um saborzinho Nada aqui obrigatório, tudo opcional Você abre a sua geladeira, você vê o que você tem Mas o importante é você ter a mandioca Também conhecida como macaxeira Também conhecida como aipim No estado de São Paulo eu chamo de mandioca Ai, esse caldinho é muito bom Então vamos começar com as coisas Então eu vou começar pela cenoura, só pra dar uma diferenciada Não começar pela cebola Essa cenoura tá um tempão na geladeira E eu ando guardando cenoura dentro de um pote d'água E aí a cenoura fica firminha assim Muito mais tempo Porque antes eu tinha um problema de cenoura murcho na minha vida E agora eu não tenho mais esse problema de cenoura murcho Tô descascando, só porque essa cenoura tá tanto tempo dentro da água Ela ficou com a casquinha mais ruinzinha Galícia, firme, ó Ó como tá firme Uma beleza esse truque, vocês que me deram E vou cortar em pedaços de médios assim Fica a cebola Aquela clássica meia cebola Que tá na porta da geladeira Esperando para ser colocada em um caldo Ai aquela expressão, gente Ah, isso aqui dá um caldo É sobre isso aqui que o povo tá falando, entendeu? É sobre você pegar os negócios que tá sobrando E ver se dá um caldo É que dá um caldo Vou colocar três tomates Bem gostosinho Ai, vai ficar gostosíssimo esse caldo Só porque isso aqui tudo vai pra panela de pressão E aí tudo isso aqui vai dar uma boa De uma manchada na panela de pressão Vou pôr também pimentão Que eu não vou pôr tudo não Que eu tô com medo de ficar muito forte Sempre lembrar de tirar meio quinha branca Pra não ficar rotando depois Vou pôr também quatro dentes de alho Esqueci de mostrar ali nos ingredientes Mas vou colocar Já que não tem muita cebola E eu tô com alho em casa Graças a Deus E assim, né, gente? Picar daquele jeitão rústico Entendeu? Vai tudo pra panela de pressão A gente ainda vai passar aquele mixer Ou não, talvez, não sei Mas vai acabar E por último Vou colocar Um pedacinho aqui De pimenta dede moça Aí vou só tirar Essa partinha que tem as sementinhas Pra também não ficar muito forte De pimenta Vou tirar a partinha branca também Porque eu não sei se a pimenta Tem a mesma regra do pimentão Sabe assim? Pronto, olhou É isso que eu tenho disponível Aqui na minha casa É isso que eu vou usar no meu refogado Dá um joinha nesse vídeo pra mim Faz seu favorzão Dá um joinha Daí eu vou pegar aquela Panelinha de pressão Aquela boa, entendeu? Ai, gente, como eu gosto De panela de pressão É tão prático, sabe? É tão brasileiro Esse caldo Eu peguei essa receita Com a mãe da Ekena Sabe a Ekena? Cantora Ekena Eu tenho pressa Eu quero ir pra rua Então a Ekena Minha amiga Maravilhosa Inclusive, saudades da Ekena Uma vez eu fui na casa dela A mãe dela tinha feito Um caldo de mandioca Que eu achei maravilhoso Eu peguei a receita Desde então Faça aqui na minha casa Deixa a rua Esse caldo aqui de mandioca Você só precisa dar mandioca O resto da minha vida Você inventa Aí, né, bota aquele acente Bota Metade do alho Vai dar uma fritada Já voltou também O fim da cebola Só pra dar aquela dourada Vou colocar um pouquinho de cúrcuma Ai, porque cúrcuma é saudável Porque ela dá uma corzinha Porque é gostoso Dá uma refrescância Tem que temperinho baiano Dá aquela pápica, entendeu? Dá uma fritadinha nos temperinhos Aquele chimichurri clássico Daí, ó, antes que queimem Já vou jogar o resto Pimenta Tomate O resto do alho O resto da cebola Aí já dá aquela refogadinha boa em todo mundo Coloquei aqui o fogo no alto Pra já ir tostando Já ir derretendo esse tomate Esse pimentão E me lembrei que eu esqueci de ficar o cogumelo Esse chitaquinho aqui, pessoal É 100% opcional Eu só vou pouco Porque eu tô precisando usar Pra não correr o risco de perder Porque esses cogumelos já estão Há duas semanas Sendo guerreiros Resistentes na minha geladeira E aí eu vou picar assim Rústico, entendeu? E assim, sinceramente Picar cogumelo Nossa, que sabor Aí vou dar uma repicada aqui também Pra eles não ficarem muito Pedaço dois, não Porque eu quero mais o sabor deles Mais do que a textura deles Que eu, sinceramente Nunca coloquei cogumelo Numa panela de pressão Também não sei como que vai ficar isso A gente vai descobrir juntos E faz as vezes Da carninha também Que põe na sopa Que dá um saborzinho Daí pra isso aqui ficar com gostinho especial Eu vou colocar aquele gole Aquele chablouse De missô Que é uma pastinha de soja fermentada Bem deliciosa Já vou pôr o cogumelo Já vou pôr também a cenourinha E aí eu vou dar uma abaixadinha Nesse fogo Pro mínimo Só enquanto eu pico A mandioca Ó, se você ainda não for inscrito Nesse canal Acho que tá na hora De você se inscrever Tanta coisa gostosinha Agora nesse inverno Eu prometo trazer coisas quentinhas Pra aquecer Nosso coraçãozinho Que a gente tá precisando Aí a mandioca Eu vou picar Tipo, igual Porque é cenoura Assim, quatro Assim, sabe? Como essa aqui Já congelou Já descongelou Ela fica meio molenga Assim Mas depois que cozinha Ela fica boa Fica igual Se eu tivesse cozinhado Uma mandioca fresca Daí, gente Olha como tá lindo A base desse refogado Ai, meu Deus Abaçou a câmera Ah, mas confia em mim Que tá bonito, viu? Então agora Vou jogar as mandiocas Dar uma pitada de sal Que eu ainda não coloquei sal Assim, o missô Tem um pouquinho de sal já Mas um pouquinho mais Daí, ó Se liga No sabor Que deve tá isso aqui Vou colocar água Até uns dois dedinhos Pra cima Não foi nem dois, né? Ah, aquela medida clássica De você dar aquela Cobridinha de água E tal E aí, menina Bate-bute E agora eu vou fechar Esse aqui Falei que antes Que a panela era boa A borrachinha Eu acho que tá precisando trocar A gente vai ver que eu usei Eu não tava querendo pegar pressão Eu vou dar uma descolada Na borrachinha Vocês arrumam o panela Vocês, você leva o panela Vocês lá no paneleiro Que fica lá na feira Arrumando panela Vamos torcer pra isso aqui Pegar a pressão Vou fechar E assim, né? O tempo de pressão Ah, eu vou deixar uns 20 minutos 20 minutos Depois que começou a chiar Eu acho que é o suficiente Momentos depois Ó, pessoal Não quis saber De pegar pressão Essa danada Ai, nossa A panelinha aqui Pelo amor de Deus Tá me dando dor de cabeça Vamos lá, panelinha Pega a pressão pra nós Mais tarde Eu não sei o que eu faço Pra você pegar pressão, panelinha Não sei Tô perdendo Com intensidade Calvo Nada da menina Queira pegar pressão Pra mim Ajuda eu, panelinha Dona de casa Mais experiente agora Do que eu Deve estar olhando E falando Minha querida Minha filha Meu benzinho Tem que trocar a borrachinha Acho que agora foi, hein? Levantou o pininho Agora vai pegar pressão, hein, pessoal? É Ó Deu certo Eu tenho que esperar Isso aqui girar Que eu começar a girar a cabecinha Daí eu conto 20 minutos E finalmente Então já se passaram Mais de 20 minutos Acho que deixei 25 minutos Liguei o fogo Tirar a pressão Daqui ajeitão Assim, ó Agora é a hora da verdade Ai, que lindinha Ai Nossa A cor que tá isso aqui Meu Deus, gente Isso aqui até eu procrei Ó como é que tá Tá vendo? Né, mandioca Né, cenoura Desmancharam O ideal Para elas terem desmanchados Tem que ver como se elas estão cozidas Suficiente Senão eu vou ter que voltar pra pressão Isso bem dá vontade de comer assim, né? Só um caldinho Com as mandioquinhas pra comer Gostoso também, né? Não vai precisar voltar pra pressão Tá perfeita Então, ó Vou só dar aquela caprichadinha no sal Que eu achei que ficou sem sal ainda Pensei em passar o mixer aqui Mas Vamos ver Vou tentar Ó, pessoal Passei só ali Pus a panela ali na outra tomada Só não gravei Porque a outra tomada É a tomada que tá segurando as luzes Uma peça que a gente pega o mixer Esse aqui que faz assim, ó E aí não tritura tudo não, entendeu? E se não tiver mixer Você pode colocar um tanto no liquidificador Bater no liquidificador e volta pra panela depois Mas eu gosto de deixar um pouquinho pedaçudinho também Não triturar tudo não Pra ter uns pedacinhos mastigáveis E se não tiver nem liquidificador Aí come o caldo com os pedacinhos gostosos também Fica gostoso também, entendeu? Aí chama de ensopado Pronto, resolveu Ó, gente Como é que tá esse creme de mandioca Maravilhoso Meu Deus Aí assim, você pega aquela cumbuquinha especial Olha essa cumbuquinha, gente Ganhei hoje Da Arroba do ponto barro No Instagram São cerâmicas feitas à mão Pela Marita Cata Gente, olha que coisa chique Agora eu sou uma mulher chique Sou uma mulher que tem uma cumbuquinha De cerâmica feita à mão Pela Marita Cata do barro Entendeu, gente? Então você pega aquela sua mais especial Assim, ó Você bota esse caldo maravilhoso Olha aí Vou dar aquela decoradinha básica Com a cebolinha Entendeu? A cebolinha que eu comprei na feira Pus na água de novo A bichinha cresceu de novo Deu mais cebolinha Ela enfeitadinha básica Com aquele ajeitinho Pra dar um brilho E vou finalizar com um pouquinho de levedura nutricional Só pra fazer às vezes do queijo Olha esse creme de mandioca Ou macaxeira Ou aipim Chame como você quiser Mas olha a cremosidade disso aqui O anestão, entendeu? Com o que eu tinha na geladeira Gente, olha esse aqui Olha esse jantar O anestão maravilhoso Entendeu? Nossa, velho Agora eu vou provar Pra constatar que isso aqui deve estar muito bom Soprar direitinho pra não queimar a língua Não queimar a céu da boca Nossa 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 senhora Nossa, tá bom demais Gente, tá perfeito Perfeito, impecável Perfeitinho no tempero Meu tempero Não, esse tempero aqui tá bom demais Pimentinha arrasou na medida Nossa, a mandioca, né gente Não tem nem o que dizer É o puro creme do creme Só queria saudar também a mandioca Sabe? Eu acho que a gente precisava saudar mais a mandioca Esse alimento magnífico brasileiro Que faz tapioca Que faz farofa Que faz essa sopa maravilhosa Que faz qualquer coisa que você quiser Que é a mandioca Que você faz Incrível Incrível Hum Quenturinha na barriguinha Faz você também na sua casa Essa receitinha O creminho de mandioca Pega os temperos que você tem aí Faz o refogadão que você tiver Ah, só tem cebola Dá aquela tostadinha na cebola Aquela caramelizadinha Vai ficar gostoso, entendeu? O negócio é fazer um refogadão gostoso Pôr a mandioca Picada pequenininha Pôr pra cozinhar E depois dá aquela batidinha E fica bom E é bom que fica bem rapidinho A receita é bem rapidinha de fazer também Então é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Ó, se você tiver mais sugestão aí De caldos Cremes Sopas Entendeu? Coisa pro inverno Deixa aqui nos comentários Bota a receita Escreve a receitinha pra mim Menina Quem sabe eu não faço, entendeu? Se tiver uma receitinha de mãe Uma receitinha de tia Essa que eu gosto Então deixa aqui pra mim nos comentários E se cuida, né? Vamos continuar se cuidando Aquela coisa Máscara Sempre foca isso aí Alcool gel Pra não encostar no olho Com a mão suja Esse negócio Beber água também É importante E é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo E um beijo, querida Tchau 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 Tchau